O que é a sua reação? Não, eu poderia ser um homossexual, quer dizer, se eu disser que não sou um homossexual, parece que estou me defendendo aqui, não tem a maior importância, se sou ou não sou um homossexual. Digo que não sou, mas não preciso acreditar nisso. O artista, quer dizer, quando eu estou criando uma música, um texto de teatro e tal, eu posso estar incorporando um homossexual. Tem que, eu tenho que incorporar esse cara, tem que estar na pele dele, né? Então, eu aqui entrevistado, eu não sou por acaso um homossexual, mas o Chico, a quem você fez essa pergunta, ele é homossexual, ele é operário, ele é mulher, ele é... É um marginal, em todos os sentidos, né? É, eu queria saber por que que você tem visado tanto o lado feminino nas suas últimas músicas? É o seu eu feminino? Bom, isso tem a ver com a pergunta anterior, né? Também, isso tem a ver com o trabalho para teatro, para cinema, então eu tenho que fazer uma música para... Para determinar o personagem, para a mulher, né? A mulher tem que cantar lá. Isso começou mesmo com o Calabar. Mulheres tinham que cantar, eu tinha que fazer música na voz, na boca das mulheres. Música para as mulheres cantarem. No teatro, no cinema, tem que fazer isso sempre. Vocês se acham feministas, Chico? Muitas vezes, sim. Fiz músicas feministas, assumi com a vela mulher, entende? Acho que a luta da mulher é importantíssima, não pode ser dissociada do resto. Da luta, então a gente também não acha que a luta feminista seja a mais importante de todas, todas. E o que acontece, a minha divergência com esse pessoal, às vezes, pessoal gay ou feminista, isso aí é porque, às vezes, colocam isso como sendo uma coisa primordial, é mais importante que tudo. Não, não é. Mas eu estou com eles na luta deles, não estou contra, estou a favor, sou feminista. Música 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 Música